Música Eu sou Julene Amanda, presidente do Maracatu Léon Dourado de Nazaré da Mata. Estamos hoje aqui para nos apresentar no polo. Viemos trazendo nossa agremiação que tem 17 anos de história. Vamos brincar hoje aqui na paz. Vamos homenagear nosso vice-presidente e mestre caboclo que faleceu há 5 dias. Estamos aqui hoje para fazer bonito dentro da nossa cidade. Um feliz carnaval a todas as agremiações. Música 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 Meu nome é Mestre Pingo, Leão Dourado aqui de Nazaré da Mata. Vamos fazer uma apresentação no carnaval 2024. Que seja show de bola esse carnaval da gente. Ei, ele é o leão dourado, meu maracatu rural. Ele é o leão dourado, meu maracatu rural. E comigo ele brilha, três dias de carnaval. E comigo ele brilha, três dias de carnaval. É leão dourado, com raça, força. E fé. É leão dourado, com raça, força e fé. É o orgulho daqui da cidade de Nazaré. É o orgulho daqui da cidade de Nazaré. Vamos receber, senhoras e senhores, o maracatu e o leão dourado. É aqui da nossa cidade. Mestre Pingo, vem aí. Maracatu e o leão dourado, tudo certinho, pode chegar. É mais uma representação cultural da nossa cidade. Olha que colorido fantástico desse maracatu e o leão dourado. Aqui da capital estadual dos maracatus. Senhoras e senhores, o maracatu e o leão dourado, ele tem exatamente 80 componentes. O mestre Pingo, a contra-mestre Osana, foi fundado no ano de 2006. Tem, portanto, 18 anos de fundação, o maracatu e o leão dourado. A governadora já está na casa do prefeito Nino. Daqui a pouco, ele estará aqui conosco, aqui presente, a toda a equipe que está se seromeando e participando da festa do maracatu. Esse é o maracatu e o leão dourado, aqui da nossa cidade. E a gente teve, infelizmente, a notícia, a gente tem que passar, porque um dos seus fogazões, o salvoso Capanga, nos deixou, nessa semana pré-carnavalesca, um grande carnavalesca, um grande caboclo de lança, um grande partícipe desse maracatu. Então, fica também aqui o nosso registro, a nossa solidariedade a toda a família do maracatu e o leão dourado pela perca do caboclo Capanga, como era conhecido. Um homem que muitos anos dedicou ao maracatu rural e que é também, para todos nós, um exemplo de resistência, um exemplo de luta, um exemplo de bravura. Maracatu e o leão dourado é de Nazaré da Mata. Vem para cá, mestre Pingo, a conta da mestre Osana, o terno para a apresentação dos brincantes aqui na nossa federação. E o nosso querido Manoel Cabeça é diretor desse maracatu, me disseram aqui. É o diretor, não é? Aí, está vendo? É o diretor. Vem para cá, Pingo, aqui na frente. Pingo e Osana aqui na frente. Pessoal, liberar aqui para os brincantes se posicionarem. Vem para cá, Pingo. Vem para cá, Pingo, aqui na frente. Vem para cá, Pingo, aqui na frente. Ao lado do prefeito Nino, ao lado do deputado estadual, Antônio Moraes, se faz presente na festa dos maracatu jorais, Raquel Lira, abraçando o nosso povo, a nossa gente. Bom dia, Nazaré. Vou pedir aqui agora um minuto de silêncio, né? Capanga, vice-presidente do Maracatu e mestre Caboclo, faleceu há cerca de cinco dias. Um minuto de silêncio, por favor. E a nossa saudação, a governadora Raquel Lira, prefeito Nino, vice-prefeito Pereira, deputados estaduais, lideranças políticas aqui da cidade e da região, Antônio Moraes, Henrique Peróis, prefeitos aqui da região, secretário de turismo, Daniel Coelho, prefeito de Vicência Guiga, liderança política de Carpina, Bruno Ribeiro, e muitas outras lideranças que acompanham a governadora Raquel Lira chegando nesse instante aqui no nosso palanque oficial. Pode começar, Pingo! Meu bom dia, Nazaré, povo bom e abençoado. Meu bom dia, Nazaré, povo bom e abençoado. Quem nunca viu, venha ver, tá aí leão dourado. Quem nunca viu, venha ver, tá aí leão dourado. Quem nunca viu, venha ver, tá aí leão dourado. Quem nunca viu, venha ver, tá aí leão dourado. Paragatú, Leão Dourado de Nazaré da Mata Governadora presente, a vice-governadora também Abraço o prefeito Nino, pra reunir seta e o povo Abraço o prefeito Nino, pra reunir seta e o povo Já que a salda me bateu, olha eu aqui de novo Já que a salda me bateu, olha eu aqui de novo Neste tempestade, se estiver aqui próximo, pode subir também, companheiro Pode chegar também, Gabriel Fanta, se quiser vir pra cá também Pode chegar Deixe o prefeito Nino, pode subir também, viu? Fica à vontade Bartone, maior empresário aqui dessa região Obrigado pela presença, meu irmão A governadora no palanque, ela é muito excelente A governadora no palanque, ela é muito excelente A governadora no palanque, ela é muito excelente Venho prestigiar essa cultura da gente E venho prestigiar essa cultura da gente Presença de Cacau de Paula, secretária de Cultura Nossa amiga Carla, diretora de Cultura da Cacau de Arte Muito obrigado, Daniel Coelho, secretário de Cultura Priscila Kraus, secretário de Cultura, secretário de Cultura Priscila Kraus é a nossa vice-governadora O mestre dele é firme, o xodó de Nazaré O mestre dele é firme, o xodó de Nazaré Prefeito Bartone de São Vicente Ferre Prefeito Guiga, em licença Ex-prefeito de Sitaúba, Ulisses Empresário Bartone Farias Senador Berto Costa Governadora Raquel Lira Vice-governadora Priscila Kraus Prefeito de Itaquitinga, Patrick Moraes Chega nesse palanque Nessa hora, Gorinha Lembrei de Dona Marinha Ex-premeira dama importante Uma pessoa gigante, uma mulher de verdade Uma pessoa gigante, uma mulher de verdade Prefeito sente saudade Da companheira que tinha Que Dona Marinha partiu pra eternidade A salvação do vestido da Dona Marinha Homenageado em memória Aqui do palanque oficial Eu levou a Dona Marinha Eu levou a Dona Marinha Sua família todinha em uma tristeza sem fim Sua família todinha em uma tristeza sem fim A dor da partida é ruim Todos nós vem a sofrer Mas temos que entender Que nossa vida é assim Eles não Some senhora A gente conhece Porque a gente tem que entender 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 Eu sei que Nino tem Se aperreado o bastante Notícia ruim de instante, instante E isso eu digo também Meu prefeito ele vê bem Me sinto feliz contente Meu prefeito ele vê bem Me sinto feliz contente Tem sofrido recentemente Mas seu caminho sempre trilha E quase perdeu sua filha Em um grave acidente Minha apoia o candidato Que vale a pena apoiar Que goste de trabalhar Que se enfosse de fato Que seja um caranato Com boas ideias até Que não ande demais charré Que derrame sempre o suor Que eu quero sempre o melhor Pra cidade de Nazaré E aí E aí E aí E aí E aí Prefeito, se você puder Marquei pra pingo a sambada Quero vir à madrugada No parque de Nazaré Cantar e dar rolê com o meu leão dourado Cantar e dar rolê com o meu leão dourado Dá um show improvisado Não vou deixar faltar nada Pra mim só falta sambada Para me ser consagrado Nesse instante eu convoco o secretário de transportes do município, Manoel Cabeça Que é também diretor desse Maracatu Pra fazer a entrega do troféu Participação A nossa presidente do Maracatu, Leão Dourado Aqui ao lado do mestre Pingo Vamos lá registrar esse momento Recebendo o troféu Participação No carnaval de 2024 Mestre Pingo Presidente Recebendo das mãos do diretor E secretário de transportes do município, Manoel Cabeça O troféu Vamos aplaudir senhoras e senhores O leão dourado Mestre Pingo Faz agora as considerações finais Deputado estadual Henrique Filho O deputado estadual Henrique Filho Só vai trazer A minha nação ela tem Um tono que nela investe Uma capita boa da peste Um bom baianal também E dois rei amar que vem Agradando todo mundo Dois rei amar que vem Agradando todo mundo O terno que toca fundo Cabocaria que não alisa E o mestre que improvisa Ora, minuto e segundo Vejo na televisão Matança e roubo toda hora Menor não vai à escola Aumenta a corrupção E a violência, irmão No nosso mundo inteiro E a violência, irmão No nosso mundo inteiro São Paulo e Rio de Janeiro Só vejo em Valuim E menor se prostituir Se vendendo por dinheiro Volta-me a ver Ajuda-me a ver Vou levar me a ver Nação, juro que eu não queria Nação, juro que eu não queria Pouco bom, muito obrigado Adeus até outro dia Pouco bom, muito obrigado Adeus até outro dia Vamos aplaudir o teste vindo Maracassu, milhão dourado Obrigado, Mestre, obrigado a todos E a tristeza invade dentro do meu coração E a tristeza invade dentro do meu coração Obrigado, Mestre Obrigado, Mestre Obrigado, Mestre Obrigado, Mestre Berra! Gip! 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 ... Nosso agradecimento ao Maracatu e ao Lourado Aqui na cidade de Nazara da Mata A capital estadual dos Maracaturas E agora o prefeito Nino Ao lado do deputado estadual, Antônio Moraes Ao lado do vice-prefeito Pereira Faz a entrega da gola do Maracatu A nossa governadora Raquel Lira Por gentileza, cadê a gola? Cadê o pessoal da organização? Cadê a gola? Passa agora aqui pro prefeito fazer a entrega oficial Pra todo mundo ficar aqui visualizando Nesse momento aqui ao lado do nosso empresário Que representa com muita força A economia da cidade da região, Marconi Farias Patrocinador também do nosso carnaval Obrigado, meu querido Vamos dar uma praia, vamos colocar a gola na governadora Meu pedido, vamos passar a gola da frente O pessoal vê lá na frente Sim, o pessoal quer ver a governadora Deixa o espaço aí pro povo ver Olha a governadora aí já tá totalmente batizada E batizada também na capital de São Paulo e do Maracatu A reunilha recebe das mãos do prefeito Nino Do deputado de São Paulo Antônio Moraes E do povo de Nazaré da Mata Essa gola que muito identifica A riqueza cultural do estado de Pernambuco Não é à toa que quando o cidadão recebe o título Seja na capital, seja na Assembleia Ele posa logo com a capa do Maracatu Parabéns, governadora, pelo apoio dado Ao encontro dos Maracatus aqui na nossa cidade Pelo apoio do nosso carnaval Em nome do prefeito Nino, do vice-prefeito Pereira Dos nossos maiores agradecimentos É o apoio aqui na nossa festa cultural Do carnaval de Pernambuco A governadora Raquel Lira Vice-governadora Priscila Graus Aos deputados aqui presentes O que é que você for? O que é que você for? O que é que você for? E você for? Obrigado.